Oi gente, tudo bem? Olha, já o terceiro vídeo eu acho que eu gravo, mas com a mesma roupa Porque eu tô gravando bastante vídeo pra vocês Hashtag aí, vamos lá fazer bolo de chocolate com a amiga aqui É um bolo trufado, que eu digo, é um bolo rechado Tipo, de prestígio, vai ter bem coisas legais, gostosas E deixa o like nesse vlog, vamos bater 200 comentários Vamos ver quem comenta mais, que eu vou mandar beijo no vídeo, tá gente? Quem comentar bastante, eu vou mandar beijo no vídeo Então, manda ver nos comentários, vamos ver quem comenta mais E se você aí, começou um canal, ou quer começar um canal Quer ser divulgado no meu canal, me chama lá no Instagram, tá? O link do meu Instagram tá aqui embaixo pra você ir lá Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo extra, né, que eu tô gravando Então, eu vou gravar um vídeo de receitinha Vai ser maravilhosamente delicioso E com o ajudante especial da Marília Marília, da Maria Oi pessoal, eu tô aqui, então você vai escrever o meu canal Ih, coisa fofa Então gente, almoçou o tempo, vocês gostam de ver, ó, tá assim Vamos lá, ó, o bolo de chocolate vai ser assim Três ovos eu uso Aqui é um copo de medida essencial, né Recomendo você ter na sua casa, vai ajudar muito você, tá? Você não fica perdido nas medidas Aqui vamos usar leite, óleo, trigo e vou pegar o chocolate, né, que o essencial eu não peguei Chocolate tem pouquinho aqui, mas eu vou... ali tem mais cheio, tá? Então vamos usar todos esses Primeiro vamos quebrar os ovos, tá gente? Sim Então, acho que eu vou... Meu tripé, gente, quebrou, então vou ter que fazer um gambiar Ó Eu vou fazer assim ali no... aqui na... dentro da bacia Porque a Maria gosta de me ajudar, se não eu ia fazer tudo no liquidador Bem rápido também Mas aqui também é rápido, ó Vou quebrar no ovo, segura a colher, Maria Gente, eu vou quebrando assim, ó Vou jogar daqui no lixo Eu não tiro sujeirinha não, gente Só tem, peraí, Maria, casquinha Acho que... Não é casquinha, não Só tiro se tiver casquinha, gente Vocês podem fazer diferente de mim, que eu sei que pode ter gente Ai, eu vou precisar, não faz isso Mas eu tenho que... Agora tá, gente, vou mexer bem no ovo Vamos mexer, dá um resumo mais um pouquinho Eu tô mostrando com essa colher, porque eu quero assar bem depois, tá? Mexendo bem no ovo Tem uma sujeirinha aqui, gente? Coisinha branca Segura, Maria Agora, devagar, vamos pôr o óleo, gente O óleo Eu coloquei três ovos, se vocês viram ali Então, o óleo, eu vou pôr mais ou menos assim, ó Ó, gente, mais ou menos assim, ó Ó, mais ou menos aqui, ó Pra quem tem copinho de medida, ó Mais ou menos assim, tá? Vamos jogar aqui Deixa eu mexer Ó, vamos mexer, pode mexer Você pode, gente, jogar... Pera aí, devagar, Maria Tudo no liquidificador e fazer, tá? Eu tô fazendo aqui por opção, tá? Ó, vamos fazer uma xícara, gente, ó Maria, devagar Uma xícara de leite, ó Uma xícara, tá? Uma xícara Vamos jogar aqui dentro Uma xícara de leite Pode ser morno, do jeito que vocês quiserem E, gente, também vai o fermento, ó Esqueci de mostrar, ó Vai o fermento também E agora, gente, eu vou pôr o nescau O nescau, peraí, filha O açúcar também, tá, gente? Tô esquecendo do açúcar Segura aí, Maria Gente, eu tô esquecendo do açúcar Vai o açúcar, que bolo mais doido esse Ó, vamos pôr Uma xícara de açúcar, ó O meu esposo vai comprar as coisas da cobertura, tá, gente? Ó, uma xícara de açúcar Ó Porque eu tô esquecendo do açúcar Depois fica, né? Bolo que estranho Então vai o açúcar, que eu preciso falar E o fermento Mexe Hum, gostoso Mexe Cuidado, devagarzinho Ó, gente, agora é só mexer Eu coloquei o açúcar Ovo, leite e sal Sal não Maria falou sal Três ovos eu coloquei Uma xícara de leite Um quarto, eu acho que foi de óleo, né? Que vocês virem no vídeo E agora o açúcar Tudo que eu mostrei aí que eu coloquei Tá? Mamãe, agora o chocolate? Agora eu vou pôr uma xícara de chocolate Segura aí pra mamãe Uma xícara, gente, tá aqui, ó Aqui tá, ó Vou pôr agora Ó, gente, uma xícara de chocolate Peraí, Maria, devagarzinho Tá vendo? Vai misturando, gente Vai misturando, tá? Aqui ficou quase nada, ó Mas eu tenho latinha Vou pôr E vou mexer ali Senão fica tudo duro ali Vou mexendo Vamos usar três xícaras de trigo Tá, gente? Vou ver se não tá vencida primeiro, né? Vamos ver Eu acho que não, né? Tomara que não Pelo amor de Deus Tá vencendo hoje, gente Vocês acreditam aqui, ó? Né? Mas eu vou ver se tem outra ali Que não esteja vencido Se tiver, eu vou ter que Falar pro meu esposo urgente Comprar outro, rapidinho Enquanto meu esposo vai lá Trazer o trigo pra mim Ainda bem que ele tava lá no centro da cidade Eu vou untando a forma, gente Untar a forma Eu vou fazer nessa forma, tá? Eu passei uma aguinha E mais higiênico que eu passei Eu tô passando com papel Secando com papel Então aqui eu vou passar margarina E um pouquinho de farinha, tá? Ou você pode pôr açúcar Tanto faz Mas é só, né? Secar aqui E passar a margarina Olha, gente Minha farinha chegou Vou pôr agora Três xícaras Ou duas Vamos ver Como que vai ser o ponto da máscara, tá? Depois, por último Eu põe o fermento Tá? Esse aqui, ó Gente, vou bater aqui Com Com a batedeira Porque a batedeira é bem simplesinha, gente Eu ganhei no meu casamento Mas ela é muito boa Ó Tem que bater Porque ficou bem pelotadinho, tá? Tá, mãe? Oi Ó, vou bater aqui, ó Fazer uma chave pelotinha Porque na mão não foi muito boa, não, gente Ainda tem O arantificador O leque Eu já liguei o forno, tá, gente? Eu já liguei o forno, povo 280 graus ali Ou mais Tá aquecendo, tá? E eu vou batendo aqui, tá? A hora que for pôr o fermento Vem que fala com você, tá? Eu coloquei só duas xícaras De farinha de trigo, tá, gente? Só duas, ó Só duas Coloca só duas Agora eu vou colocar uma Uma xícarinha Ah, não tem Eu achei que tinha inventado Mas não tem Vou pôr só farinha Uma colher Você pode usar a tampinha também, ó Uma colher de De fermento Vou abrir assim, ó Pode usar Ah, tá fechado ainda, ó Tá bom Deixa eu abrir aqui Vou colocar cheio assim, ó Tá vendo? A tampinha mesmo, tá, gente? Pode usar E vou continuar batendo aqui E vou colocar aqui e passar Aí quando estiver pronto Eu volto E mostro a cobertura pra vocês Olha que lindo, gente Que ficou, ó Espero que cresça bonito também, né? Se não, só aparece Agora eu vou enfiar aqui dentro do forno E a hora que estiver pronto Eu volto Eu já vou mostrar o que que eu vou fazer de cobertura, tá? Cobertura e recheio, na verdade Gente, ó Uma caixinha de leite condensado Mas eu vou usar bem pouco dela Pra não ficar muito doce Creme de leite, ó Creme de leite Dois cremes de leite E faz minha esposa comprar coco ralado, tá? Que é prestígio, né? Então eu vou fazer uma cobertura Um recheio de branco e outro de preto, tá? E essa maçomate é outras coisas, né? E é isso Vamos usar pra cobertura e recheio Isso aqui, tá? É, cobertura e recheio Cobertura de cima e recheio E aqui fica no meio Já volto Gente, olha que bolo lindo Vocês estão vendo isso? Eu vou desenformar ele aqui, ó Nessas coisas de vidro Ó, eu deito assim, ó Epa Preciso quebrar também, né? Ai, gente Sou um desastre na cozinha Eu vou vir Ele tá Como fala? Ele tá Morno já, gente Tá? Ele não tá quente Eu esqueci de pôr a farinha Que aconteceu, ó Meio que grudou Gente, não esquece de pôr a farinha Eu untei só com margarina Meio que grudou Não tem problema, tá? Agora eu vou fazer o recheio Primeiro, gente Eu vou fazer o recheio branco É, o recheio branco Então, eu vou usar uma Dessa aqui E um pouquinho, gente Dessa aqui Com leite condensado E chocolate Eu abri outra E já que eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazendo ali Coloquei, gente, ó Um pouquinho de creme de leite Leite condensado Só um pouquinho Pra não sobrar Porque toda vez que eu faço Sobra Pra esperar dar uma fervida E jogar o coco ralado É assim que eu faço, gente Espero pegar Uma Um certo Consistência E Eu desligo Aí Do chocolate Vai ser diferente Só porque Eu vou pôr chocolate, gente Só isso, tá? Aí quando for montar Eu mostro pra vocês Deixa nessa consistência Tá vendo? Depois ele fica durinho É verdadeiro, né? Depois ele fica durinho Agora eu vou abrir Esse coco ralado, gente E vou pôr Aqui Vou colocar bastante Aqui não Eu gosto de bastante Estão preparadas Pra ver meu bolo? Sim? Então vamos lá Uh, gente Olha só Que pedaço Aquela parte que não saiu Mas não tem problema Ó, ficou bonito E ficou clarinho assim Mas daqui a pouco Quando ficar geladinho Ele vai ficar escuro Ele vai ficar bem escuro, tá? Então, gente Esse foi a receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram aí Eu vou deixar a receita aqui No link aqui abaixo Na descrição Pra vocês verem Como que é certinho fazer, né? O modo de preparo, gente É só misturar tudo, tá? Eu só vou deixar a receita em si O modo de preparo Mistura o ovo Tem gente que faz separado Bate açúcar Não, eu faço tudo junto Se você quiser fazer igual eu Faço do jeito que eu deixei aqui Na descrição O ingrediente E também É só misturar tudo, tá bom? Beijos Passa no canal da NET Dicas e Receita Vamos lá, gente Tem mais receitinha maravilhosa Pra vocês conhecerem, tá? O link tá aqui embaixo Do canal dela Tchau Ah, papai, passei Tchau Tchau Tchau